E a gente segue com o nosso programa porque a vida na universidade funciona em ciclos. O processo de ensino não é uma via de mão única e quem aprende hoje pode ensinar amanhã. Muitos acadêmicos descobrem ao longo do curso a vocação para a docência e a PUC incentiva essa carreira e está de portas abertas para novos professores. A história do professor Frederico com a PUC Goiás começou há 17 anos. Ele entrou como aluno de arquitetura, hoje é coordenador do curso, mas foi na monitoria que despertou nele o desejo de fazer parte do corpo docente da universidade. Busquei a monitoria, fui monitor das disciplinas e assim que eu formei, aí nessa época já pensava, porque assim que eu formei, precisava de professor na disciplina, na área da disciplina que eu era monitor. Então eu fui meio que uma escolha óbvia e natural para eles me convidarem. Eu fiquei um ano como convidado e depois prestei o concurso. Então durante o curso eu já comecei a pensar que eu gostava dessa coisa de dar aula do magistério. Já o professor Anderson chegou a PUC em 1999. Não passava pela cabeça dele ser professor, quanto mais da PUC, mas logo ele se apaixonou pela docência e pela pesquisa. Com 22 anos de casa, hoje ele é coordenador do curso de engenharia de controle e automação. Surgeu um convite de um professor, na época ele era coordenador, ele tinha sido meu professor na graduação, e ele me convidou para estar atuando aqui na ocasião como professor convidado. Na época a gente tinha essa figura do professor convidado. E na época eu aceitei e as coisas foram evoluindo de tal forma que a quantidade de disciplinas foi aumentando. Na época eu concluí o mestrado, e aí apareceu a oportunidade para eu estar atuando cada vez mais na academia e menos no mercado. Além de se tornar professor da PUC, foi na sala de aula que ele encontrou o grande amor da vida dele e se casou com ela. Ainda mais porque o curso de engenharia, ainda mais naquela época, na década de 90, era um curso que era mais masculino do que hoje ainda. Hoje a participação das mulheres tem até aumentado. Mas na época era muito raro. Acabou que uma das colegas acabou se tornando namorão e tudo mais, e hoje é a minha esposa. Outra história belíssima de egressos que se tornaram professores da PUC Goiás é da professora Vanusa, que hoje é coordenadora do curso de enfermagem mineira da cidade de Nepomuceno, sul de Minas Gerais. Ela sempre sonhou em ser enfermeira e professora, mas não sabia que seria da PUC. Continuei assim, vivendo isso aqui, que é a extensão da minha casa. Passo muitas horas do dia, talvez até mais horas do que na minha casa, efetivando como professora. Sempre trabalhei envolvida com alunos centro acadêmicos, aí as ligas acadêmicas surgiram. Em 2012, com a mudança da direção, o professor Renato Sandoval me convidou para atuar como coordenadora do curso de enfermagem. E com a aprovação dos superiores da PUC Goiás, eu começo a minha trajetória. E com a mudança da PUC Goiás